A saudade dói demais, já são sete meses sem a Raíssa e a mãe diz que sente falta dela 24 horas, especialmente nesse período que estão todos em casa. Agora com essa pandemia a gente fica mais em casa, os lugares que ela ficava, o quartinho dela tá todo arrumado até hoje, tudo do mesmo jeito, então assim pra gente é mais doído. Não é só a ausência que incomoda, o sentimento de injustiça também machuca muito. Acho que a injustiça dói mais ainda, porque você pensar que a pessoa fazer o que ele fez e tá vivendo a vida dele normal. Raíssa Rosa, de 15 anos, morreu em janeiro deste ano em um acidente na BR-153. Ela estava indo ao shopping com os pais de uma amiga, quando a caminhonete em que eles estavam foi atingida por um carro de luxo. Testemunhas disseram que o motorista estava bêbado. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e no IML de Aparecida de Goiânia, duas horas e meia após a batida, o médico atestou que Eduardo da Silva não estava embriagado, apesar do hálito etílico e de uma leve confusão. Ele responde em liberdade. Foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito só foi concluído no mês passado, seis meses depois. A polícia civil não quis gravar entrevista. Informou que por causa da pandemia o judiciário não está recebendo novos inquéritos. É que para os processos criminais que não são digitalizados, o atendimento é presencial e continua suspenso. Mas o caso da Raíssa teria finalmente sido entregue. É na justiça que a mãe da vítima, advogada, deposita toda a expectativa. A partir do momento que ele ingeriu bebida alcoólica, pegou um veículo e matou uma pessoa, ele é um assassino. Ele é um assassino. Então ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele não pode ficar solto porque ele vai fazer de novo.